Bom dia rapaziada, ou boa tarde, ou boa noite, não sei E eu acabei de chegar aqui em São Francisco Saí ali de casa já tem uns minutos E vou descer até ali no aeroporto mais ou menos Chegou um colega do Brasil Vou dizer colega Porque na verdade ele é um inscrito do canal Ele assiste meus vídeos E os inscritos eu devo chamar de colegas Por que não, quem sabe, amigos, né Porque o YouTube acaba sendo uma porta de De encontros, pra fazer amizades e tal Todos vocês que assistem nossos vídeos aí Juninho Santos lá em Miami mesmo Encontra uma porrada de gente lá Muitas pessoas mesmo Pra São Juninho E aqui em São Francisco é mais longe do Brasil Praticamente o dobro da viagem pra Miami Aí o cara sai lá do Brasil Vem aqui pra São Francisco O cara assiste meu canal O cara manda e-mail perguntando se tem como Se conhecer Ó, é claro que eu vou fazer o maior esforço pra isso Uns 40 minutos lá de casa Não tem problema nenhum Hoje é sábado, é minha folga Tem um churrasco na casa do Sandrão Aí eu tô indo lá buscá-lo Pra gente não poder ir lá no churrasco Ele tá com a família dele e a namorada dele aí Aí eu vou lá buscá-lo Passar a tarde lá na casa do Sandrão Beleza galera? Daqui a pouco eu volto aí Quando ele já estiver embarcado na nave Aí ó rapaziada Já embarcado na nave Ó quem tá aqui Nosso colega lá do Brasil E a namorada dele Nós estamos indo lá pra casa do Sandrão Eles foram sorteados Brincadeira Eles estão passeando aqui na região de São Francisco Aí aproveitando que hoje é minha folga E daí nós vamos lá pra casa do Sandrão Passar uma picanha Eles comem muito churrasco? Ah, eu sou mais fã de peixe, né? De Floripa Ah, só que o pessoal é de Floripa, olha só O que que cê faz lá em Floripa? Eu, meu pai tem uma empresa Trabalho com ele E eu faço administração Ah Talvez no curso, né? É, eu sou formado em administração Meio entregar pizza em São Francisco Quem sabe cê faz a mesma coisa Pode ser que seja o caminho Brincadeira Mas eles só tão passeando aqui, galera Vão morar aqui não Pelo menos não por agora, né? Mas se bem que entrega tanto pizza aqui Tem vida melhor dez vezes do que administradora Que isso, cara No Brasil é uma nave de ônibus Pois é Tão gostando da cidade? Tô gostando Cê falou que achou tudo muito caro É, eu achei Realmente é um pouco mais caro, né? Como tu mesmo compreendou E a área é cara, né? Justamente Uma imposta que é bem mais alta Cê falou que já foi lá pra Orlando? Pra Orlando, é Lá cê achou tudo mais barato, então? É, Orlando Roupa não foi muito, veio aqui Mas lá Encontra bastante de coisa barata Aqui também, né? Como que é seu nome mesmo? Ana Carolina Comparando com o Brasil, ainda é um pouco mais barato Não, com certeza Eu conheci a mãe dele ali no hotel Muita gente boa também Esse daqui é fãsaco, chocoso Vamos ver se... Tô fã de todos A gente não tem fãsaco, pô A gente tem colega É, isso aí Porque cê tá vendo aqui A gente é com qualquer um ou outro Isso que é legal Isso que é legal Não tem esse negócio Esse negócio de fã Que não sei o que Não existe isso, não A gente faz, igual eu falei anteriormente A gente faz amizade com o Pro pessoal que tá lá em Orlando Em Miami Pra eles são mais... É mais fácil Porque fica mais perto do Brasil E vai toda hora Toda hora tem um brasileiro lá Aqui em São Francisco é complicado O que você gasta pra ir pra Miami Você gasta duas vezes pra vir pra cá É, no nosso voo mesmo A gente parou e foi de São Paulo, óbito E já deu nove horas, acho E mais seis pra cá Nossa Foi bem puxado Pois é, minha irmã Que mora no Brasil Ela tá indo lá em Miami Agora Comprar umas roupas pro meu sobrinho lá E tal Que o moleque tá crescendo E perde roupa fácil Aí Ela vai pra lá com a amiga lá e tal Fazer compras lá E falou pra mim pra Miami Mas é muito correria, cansativo Você sai daqui numa sexta-feira Tem que voltar no domingo Tudo bem que a passagem não é tão cara Mas... Complicado Mas é corridinha, né? É bem corrida Se fosse mais perto, quem sabe É verdade No começo a gente queria ainda fazer vários lugares, mas... De Orlando, daqui pra Los Angeles de carro são... Seis horas Seis horas, mais ou menos Mas de avião é pertinho Já de avião, né? E aqui... Aqui é rapidão Tá, meu Deus Minha esposa vai fazer 21 anos Que é a maioridade aqui E daí... Ela tá querendo... Ela não, nós estamos querendo ir a Las Vegas Pois é, a gente vai também Vocês vão passar em Las Vegas? Pô, bacana Vocês já tem 21? Eu tenho Sim Você também? Sim Ah, eu vou poder entrar nos cassinos lá As festas e tal É, a gente queria ter 21 pra poder ir Senão também não ia fazer nada É, se não não adianta ir a Las Vegas É, exatamente Senão... E ia lá só pra ver as ruas, né? Minha esposa fez isso com o meu cunhado Foi pra lá, mas acabou só vendo as ruas mesmo E aqui não tem esqueminha de... Não tem Pra conversar com o guardinho, né? Não tem esse negócio, senão eles... Checam toda a documentação mesmo Eu vou fazer um bônus aqui Vamos passar pela Golden Gate Beleza É, porque pra vir e pra voltar eu uso a Big Bridge Que é mais fácil Esse caminho aqui é um pouquinho mais longo e tal Mas não tem importância não Vamos ligar É, vou passar rapidão assim Vocês vão poder Tranquilo Aquele bontinho elétrico lá, cara A gente entrou, aí entrou pela porta de trás Ele acabou nem pagando É? Daí a gente foi lá pra pagar e o cara... Meu pai pagou duas A gente deu em quatro, né? Sim Pagou duas, daí o cara... Ah não, o que é que é que é? Vou passar a ida ali porque a gente tava perto dele O que vocês usaram é o Miune, eu acho É, o que eu tava falando agora é o Miune, na verdade o Keibokar é o outro Que é 6 dólares É, o Keibokar vocês não foram nele ainda não? A gente foi, mas a gente só foi a ida, não voltou Ah, entendi E aí era 12 dólares Ah, entendi Mas também é um gostei Ah, esse, na verdade esse... Ah, agora que eu entendi Vocês andaram no Miune É, o Miune... Sei, sei Que é um que... Mas esse... O que que acontece? Aqui você pode entrar na porta de trás Você vai lá Você... Se você tá com dinheiro Você tem que entrar pela porta da frente Mas se você tá com... Com o ticketzinho que você já comprou em algum lugar Aí você pode entrar pela porta de trás Só que o ideia... Porque pela porta de trás eu acho que tem... Eu nunca andei nesse Miune aqui Mas tem um... Tipo um seat pass Que as pessoas compram e colocam a recarga Acho que no Brasil tem disso também É um cartãozinho Pega e fala Ah, eu quero 50 dólares Carrega pra mim aí Aí vai... É tipo um cartão de crédito Vai lá e faz o barulhinho Olha que interessante Quando você vai embarcar Todas as portas se abrem Mas se você entra... Tem um cartãozinho E entra pela porta de trás E não faz o check-in Sabe? Que você tá entrando lá Sim Aí beleza Você fica lá de boa Que não sei o que e tal Aí pega e entra a fiscalização Ah, faz bem Aí você pega e fala Ah, mas não vai entrar Entra sim Sabe quanto que pode ser a multa Se você não passa lá? Acho que é 2,25 o ticket Se você deixa de pagar 2,25 no ticket A multa é 100 dólares, parceiro Nossa Aí você pega e fala Ah, mas como que... Aí eles vão saber Eles tem uma maquininha Que checa no teu cartão Que coloca próximo E ele vai apitar Se você usou naquele ali ou não Então já fica a dica Pro pessoal não fazer isso Pois é Não façam Eu dei sorte Você deu sorte Aí a mulher vai pegar e falar Cadê o comprovante de pagamento teu? É que a gente ia pagar Mas aí ficou um rolo Acabou que... Não, não Às vezes acontece Mas também é turista Mas tem gente que mora na cidade E faz isso Faz isso Sacanagem, né? Que faz isso Ah, pega e fala Ah, o fiscal não vai passar aqui hoje Mas aí você tá de boa Aí no próximo... Você entrou no posto Na próxima parada Entra o fiscal Aí eles vão... Vai checar assim Aí pega e fala Ah, não pagou? Não, dá aqui sua identificação Aí vai Pega tua ID E faz uma citação Que eles falam, né? Isso aí De 100 dólares Acho que é 100 Na verdade é 100 e poucos dólares A multa Ah E... Parou a presteirinha Aí se você não tem a identificação O cara quer dar uma de esperto Pra cima do... Do guardinha lá Pega e fala Eu não tenho identificação Aí ele chama no rádio Pega e chama a polícia Porque aí a polícia Vem com a maquininha E pega a tua digital Que não sei o que E descobre a tua identificação Tipo coisa de filme, sabe? Mas por que que as pessoas pagam? Pra não passar por isso Sim Porque as coisas funcionam, sabe? É que o metrô Não tem muito essa, né? O metrô Tu tem que pagar Até o mesmo ônibus Sim Aí pra gente chorar Entra na estação Paga Passando a roleta e tal Mas esse não Você tá parado No ponto de ônibus Todas as portas se abrem E você Pega e fala Não, eu vou entrar Pela porta de trás Entendi Já tá vendo o Golden Gate daqui? Já dá de ver Já tinha um pedacinho Você já assistiu o filme Que já virou o Golden Gate? Eu assisti agora O Bananhas dos Macacos do novo Passa um pouco O primeiro passo também Eu acho que um pouco Achei outro filme O The Rock Que chama A Rocha Que é com o Nicolas Cage Ele é feito todo lá em Alcatraz Isso aí Aí tem umas perseguições ali Nas ladeiras de São Francisco É muito bacana Assistir esse filme Depois Na verdade É o Golden Gate lá Não vou nem virar a câmera Pro frente Porque a câmera não vai pegar Tá meio longe E também fica velhando Muito que é ruim Aí é bacana Quando você vê um filme Assim Você tem que falar Isso é outra coisa Que eu acho legal daqui Porque todos os filmes Simplesmente o que a gente vê Acontece aqui Então Não tem um Por exemplo Acontece que é na nossa rua De baixo Por exemplo Lá no Brasil A gente tá passando É um filme aqui É muito massa É legal mesmo Legal É péssimo Quem que veio? Você? Teu pai? Tua mãe? Minha mãe Na verdade A namorada É A gente ia vir nós dois Mas daí a avó dela tem medo Não sei o que Aí acabou que Coragem Mas também coragem Deixar o namorado e a namorada Vindo Não são nem casados É nada Tem que ter coragem Quantos anos juntos vocês? A gente tá há dois anos Dois anos É um tempo de relação Considerável também Como eu sou muito brincalhão Assim Então às vezes acho que eu sou Meio responsável Por ser muito brincalhão Aí ela não Não confiamos em mim Mas quando tem que ser responsável Eu não sou Não, com certeza Bacana Muito legal E eu vejo aqueles lugares Às vezes que não tem filo nenhum Mas pra mim Meu Deus É o máximo Pra quem for da Nobres É horrível É mais assim cara Pra quem tá passeando aqui É uma maravilha Mas pra quem mora aqui no dia a dia Não é lá essas coisas também não É meio Às vezes você gasta e Não sei como é que é no Brasil Tem gente que reclama aqui no Brasil Eu vou rolar três horas pra ir pro trabalho de trânsito Mais três horas pra voltar Não sei É que é assim ó Eu gasto uma hora pra ir E uma hora pra voltar Mais ou menos isso Uma coisa que eu te digo O pessoal aqui Na sua maioria Eu não digo todos Eles são civilizados no trânsito Sabe? Sim Igual eu tô na faixa do meio aqui Se eu quero dar É só eu dar seta aqui O carro de trás vai pegar Esperar E vai deixar eu entrar Sei lá é difícil demais É Quero virar pra direita É só eu dar seta O cara vai ver Se o cara tiver vendo que eu quero virar Ele vai reduzir E vai deixar eu entrar É eu vi isso aí sim Eles são mais civilizados Mas também tem aqueles Pessoal que não dá seta Que te estressa no trânsito É É Não dá seta acho que até aqui é bastante né Ah tem Aqui tem Uhum Ali no centro de São Francisco Pelo fato de ser É Ter muito É Mais movimentado Tem muito ciclista Porque o pessoal evita carro Porque o estacionamento é caro Aí tem muito ciclista lá Pois é Ah mas a gente estressa com ciclista Porque Não sei se vocês já perceberam Mas aqui Todo cruzamento que não tem semáforo É a lei do stop Não tem aquela preferência Uma ou outra rua Que tem preferencial É aquela que Por exemplo tem quatro Quem chegar primeiro vai não é Justamente Não tem semáforo Aí tem as quatro placas de stop Cruzando Aham Quem chegar primeiro Tem a preferência Aí chega lá o ciclista Que não sei o que Só olha pra um lado Olha pro outro Mas dá vontade de atropelar Pegar e voltar Porque eles tem que fazer o stop Igualzinho carro e moto Você até contou uma história Uma vez que o Pé da pizzeria Que veio Veio o driver Sim sim É mas na verdade Os dois estavam errados O driver Ele fez uma conversão lá Onde era faixa dupla Não deveria ter feito E o ciclista Ele tava descendo a noite Aqui é obrigatório Você usar os flashzinhos Que fica piscando Capacete Todos os equipamentos E ele tava sem nada Completamente sem nada Era de madrugada Tudo bem Isso não justifica Ele pegou e fez Uma conversão lá E bateu no ciclista Aí a polícia Deu um multa nos dois Deu um multa nos dois Porque ele tava sem Os acessórios O ciclista tava sem Os acessórios Sem as luzinhas Capacete E o driver Porque ele fez A conversão indevida É E lá na frente Da pizzaria também Essa semana O policial Deu o ticket Pro ciclista Porque ele não fez o stop Dá o ticket Pega Ah mas o cara Não tem placa O cara Não tem habilitação Não interessa Pega Pega o número Da identificação dele Aí rapaziada Nós paramos aqui Na Golden Gate Deixa eu esticar O pau de selfie Aqui Diz aqui no Brasil Agora